Olá, eu me chamo Lyson e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica, ao qual está sendo desenvolvido no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF. O tema do meu trabalho é o desenvolvimento do sistema gerenciador da resiliência em segurança de rede. Como eu disse antes, eu me chamo Lyson, estou cursando Ciência da Computação e a minha orientadora é a Marita Mastrelli. Bom, vamos lá. O NetFlow é um recurso que foi introduzido em roteadores Cisco, cuja função é coletar características e informações sobre o tráfego de rede IP, tanto na saída quanto na entrada de uma interface. Ao analisar os dados fornecidos pelo NetFlow, um administrador de rede pode determinar tarefas como a origem e destino do tráfego, classe de serviço e as causas de congestionamento. NetFlow é composto por três componentes, o cache de fluxo, coletor de fluxo e analisador de dados. Ou seja, como o nome e a descrição sugerem, o NetFlow armazena informações sobre estatísticas de fluxo de rede. E depois ele exporta os dados para o coletor, que no nosso caso é o NFCAPT. Esses dados não incluem o conteúdo que está sendo transitado na rede. Apenas contém informações de destinatário, remetente, tipos de dados e algumas outras informações necessárias. Pode-se dizer que é como se fosse uma correspondência que possui, na parte de fora do pacote, o endereço do remetente e do destinatário. Porém, o conteúdo da embalagem continua desconhecido para as pessoas que não têm a ver com aquela encomenda. Essas pessoas, no caso, só sabem o que está escrito lá de fora. Bom, agora o NF-Dump. O NF-Dump vem da junção de NetFlow e Dump. O NF-Dump coleta e processa dados do NetFlow em linhas de comando. Ele faz parte do projeto NF-100, que vai ser falado em seguida. Faz a leitura dos dados do NetFlow armazenados em arquivos pelo NF-CAPT. Mostra os dados do NetFlow e pode criar várias estatísticas de endereços de IP, portas e entre outros, ordenando da forma desejada. O objetivo principal é analisar os dados atuais e mais antigos. Assim como a estrear padrões de tráfego interessantes continuamente, sendo o tempo de dados armazenados apenas limitados pelo tamanho do disco. Essa ferramenta é otimizada em velocidade para otimizar a filtragem. A regra de filtragem parece familiar com um programa chamado TCP-Dump. Bom, falando agora de NF-100, que vem da junção das palavras NetFlow e Sensor. O NF-100 é uma ferramenta web gráfica desenvolvida para auxiliar o NF-Dump. Ele permite mostrar seus dados do NetFlow, como fluxo, pacotes e bytes, usando o RRD. Ele possui fácil navegação pelos dados do NetFlow, processos de dados do NetFlow com o tempo especificado, cria um histórico, assim como um perfil contínuo, cria alertas baseadas em várias condições, é possível escrever seus próprios plugins para processar dados do NetFlow em intervalo regular, entre outros. O NF-100 permite que você mantenha todas as vantagens convenientes da linha de comando, usando o NF-Dump, diretamente, e também oferece uma visão geral gráfica dos dados do NetFlow. Bom, aqui temos o exemplo da página inicial do NF-100. Na página inicial, é possível visualizar gráficos separados em colunas por flows, na esquerda, na esquerda, pacotes no meio e bits na direita. E também é separado em linhas de cima para baixo, mostrando o tempo, sendo o mais de cima um dia, a segunda linha uma semana, a terceira linha um mês, e a última linha ele mostra um ano. Só voltando um pouco, o bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Um pacote transporta um conjunto de bits. Ele é uma estrutura unitária de transmissão de dados, ou uma sequência de dados transmitida por uma rede. E o fluxo é uma sequência unidirecional de pacotes, com características em comum com a fonte e o destino. A página de details possui o gráfico de forma mais completa, sendo possível visualizar o protocolo, além de ser possível visualizar os fluxos, pacotes e tráfico. Além disso, é possível selecionar um período de tempo, sendo um mês, uma semana, um dia, uma hora, quatro horas, qualquer período de tempo. Você pode ir lá e selecionar o início e o fim. E... Assim como também é possível selecionar todo momento, né? Em vez de selecionar o início e o fim, é selecionar apenas um momento. Ainda em details, existe uma lista previamente configurada de aparelhos que estão enviando dados ao coletor, e sua respectiva quantidade de dados. Para finalizar, a parte de details, é possível filtrar uma lista de dados, selecionando o período no topo, né? Como a gente viu na primeira parte de details, e especificando o que deseja filtrar na parte ali do filtro. Ali, por exemplo, eu escrevi proto-TCP, que vai mostrar todos os dados que tem o protocolo TCP. dado o período de tempo que foi selecionado lá no início. É possível configurar notificações na aba de alertes, fazendo o sistema te informar quando certas condições configuradas forem alcançadas, enviando um e-mail, ativando o plugin, ou ativando um código feito por um administrador. Aqui, por exemplo, eu me aproveitei do fato de eu mesmo poder escrever o plugin. E seguindo um pequeno tutorial que tem no próprio Telegram e NFC, fiz um plugin que permitisse a notificação, enviando uma mensagem assim que determinado alerta ativasse. E, por fim, é possível acessar a aba plugins, que permite acessar os plugins instalados na NFC. É possível encontrar na internet várias publicações de plugins, assim como é possível escrever o próprio plugin, utilizando a linguagem PEL, e seguindo as estruturas de exemplo do site do NFC. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de mitigação de ataques. Com a ajuda do NFC, é possível visualizar em questão de minutos os problemas que possam estar acontecendo na rede. E, como ele detalha muito bem o tipo de problema, maquinar alvo e várias outras coisas, fica bem mais fácil e prático tomar uma decisão do que fazer. Ele, como vimos nas imagens anteriores, ele demonstra de onde veio, para onde vai, o tipo de dado, a quantidade. Então, fica bem mais fácil de identificar e de tomar uma decisão do que fazer. E, abaixo, temos alguns exemplos do que acontece caso não aconteça a mitigação. A não mitigação pode causar lentidão na rede, travamento de roteadores e outros aparelhos, além de prejuízo na imagem da empresa. Minha apresentação se encerra por aqui. Muito obrigado por assistir. Até mais.